E aí, Benerreli, botão de lode Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Olha a tropa de monos aí, 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 olha a tropa de monos aí Aí, aí, aqui em Santa Maria Sejam todos bem-vindos ao Baile do Santão Baile do Filão Hoje você vai fuder no Santão Benete tá capirou, Benete tá capirou Benete tá capirou, Benete tá capirou E aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí, 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 aí Aqui em Santa Maria Vamo começar, vamo começar Vitamina o Tico, Benerreli, arritmado Sabe, bebê, sem sufocar ninguém Nada sério Vambora, vambora Então Vê de quatro, Vê de quatro, Vê de quatro, Vê de quatro Fala pra tua amiga que o Bener tá um esculacho Que isso Vou lançar será aqui que será que é de bandido Vou lançar será aqui que será que é de bandido Vou lançar será que é caçada aqui de caralho É de bandido Desbloque na cintura Tá ficando a noite inteira O Benerreli De lock dele Notam de brincadeira E NRL Deixa sarra meralar com fuzil na bandolera O LX Deixa sarra meralar com fuzil na bandolera O shortwriting Deixa sarra meralar com fuzil na bandolera O LX Deixa sarra meralar com fuzil na bandolera Ei, pare um fuzil, puleito Que me excita Não dá essa rabatt profita Publica Aquele jetão que me faz alucinar Joga você no trem danado, piranha safada Joga na minha cara, tu gosta quando os cria passa de bloco e rajada Piranha tão safada, piranha tão safada Que isso, roupa tropa dos titãs, minha família Vambora, assim ó, assim ó Pai, 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 pai Vem jogando com força, senta firme e com pressão Pai, 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 pai Jão cupata, 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 jão cupata Trepa, 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 tre Rebolando, 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 vou sentando e rebolando, rebolando, chamando seu nome De bacala vem jogando, de bacala vem jogando, é bola, é bola e se empinando, é bola, é bola e se empinando Vamo começar, vamo começar, trinta minutinho tá, assim ó, de glock na cintura, traficando a noite inteira Os menores aqui de Londres, eles não tão de brincadeira, o LZ que sarra nela com o fuzil, o fuzil, o fuzil na bandoleira Alô coach, alô Tedão, bambuá, é o LZ, aí, aí, olha a tropa de Londres aí, 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 aí DJ Benet tá forte, a aranjinha tá forte, o diágua aqui tá muflada, pimentão de robocop, o LZ tá forte, o shortinho tá forte o diágua aqui tá muflada, pimentão de robocop, o diágua aqui tá muflada, pimentão de robocop, o diágua aqui tá muflada, pimentão de robocop Fui pro bailão te vi, digo aqui, olha o que tá passando, olha o que tá passando Na tropa do santão, na pula, cheiro de caçarrando Olha quem tá passando, olha quem tá passando Na tropa do santão, na pula, cheiro de caçarrando Os amigos do corre tá com acento ignorante Tá ligado, que rajado, que vem puxando o bonde Ela sabe que eu sou criminoso, do bonde, do pau, perigoso Ela quer portar a minha groca, sabe que o pai tá forte Cheio de malote lá na teta, vale Toma a sua piroca down, toma a sua piroca down Toma a sua piroca down, pode no doutor Bolonetão Toma, 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 toma Toma na Gereca, na Gereca vai tomar Toma lá na Gereca, na Gereca vai tomar Tô botando nela, tô botando nela, tô botando nela É só catocada no barra da favela Voz xingê não vai mais te chamar VN da glória Voz xingê vai te chamar o brabo O brabo do youtuber Aqui em Santa Maria Ela é parte bem cuidada, adora dar uma pentada Me mandou no whatsapp que a mamãe não tá em casa Pediu pra eu levar a braba, sequência de balançada Ainda leva a Jack Daniels pra ela ficar embrasada Então toma essa safada, de quatro te taco a vara Me olha pé de linguada, gosta de tapar na cara Então toma essa safada, de quatro te taco a vara Me olha pé de linguada, gosta de tapar na cara Vai mulher que não para, senta rebola e trava Ah se sua mãe soubesse o que tu faz sempre que ela sai de casa Vai mulher que não para, senta rebola Ah se sua mãe soubesse o que tu faz sempre que ela sai de casa Não toma essa safada, de quatro te taco a vara Me olha pé de linguada, gosta de tapar na cara Vamo começar vambora, alô cabiei Assim ó, assim ó Eu vou tacar na tua bucetinha A novinha tá princesinha, você vem na zona sul só pra fuder com a minha tropinha Que isso, alô Coutinho, alô Herãos Alô Tedão, alô Short Vamo começar, vamo começar, vambora, vambora Oi fica de quatro e pin na bunda, vai tomar sua pirocada Esse é o Bené, o Menotti tá cavado Que isso, alô Short, meu barbeiro Vambora, vambora, assim ó, assim ó, assim ó Então vem, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Fala pra tua amiga que o Bené tá um esculacho Que isso, o arritmado tá na pista Se solta, se solta moleque, se solta na minha piroca Se solta, se solta moleque, se solta na minha piroca Se solta vai, se solta vai, se solta na minha piroca Rebola, 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 rebola A frente, pa' trás, pa frente, pa' trás, pa' frente, pa' trás, pra' frente, pa' trás Pé, pra caralho Eu vou tacar na tua bucetinha A novinha tá princesinha Você vem lá da zona sul só pra fuder com a tropinha Vem beber, desce de sainha Pra mostrar que é safadinha Rebola, na plica e joga Ce tenta, aqui pros crialho Essa é a tropa lá do santão Porque só tem moleque sag HS Te deixa molhada, te deixa o assada E pra você veio pedindo mais, rebola Filha da puta, vai desce, jogando a chota Essa é a tropa do santão, que vai te tacar piroca Rebola, filha da puta, vai desce, jogando a chota Essa é a tropa do santão, que vai te tacar piroca Só vou rebolar gostoso pros mena que tá de peça Só vou rebolar gostoso pros mena que tá de peça Senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo Senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo Senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo Senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo, senta o cabo Que isso? Vamos começa assim ó Então vem então pega ela, amassa ela Dá uma surra de piroca pra ela ficar falando que o bené Que o bené que o bené é bom de foda Que isso? Os prender tá no estúdio quebrando tudo! Então vai! Que isso, moleque. Amassa! Pega, pega, é o baile do santão A partir de agora, eu vou sacoda, vai começar Pega ela, amassar, ela dá uma surra de piroca Pra ela ficar falando que o pé nem é bom de foda Pega ela, amassar, ela dá uma surra de piroca Pra ela ficar falando que o pé nem é bom de foda Eu vou ficar de patro, não tira sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou na xé Tô botando nela, tô botando nela É só que a boca dá no barra da favela Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota A fina, a fina, a fina em Santa Maria Você é gostoso, você é gostoso Você é gostoso, você é gostoso Você é gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tachachota Rebole e jora, rebole e jora Que isso lá na cara Vambora, vambora Vambora, vambora Olha pro teu ex e fala eu não te quero Que isso Os que tá no estudo quebrando tudo Que isso Então vai Gostoso é você de quatro Na minha cama, gritando bota, pedindo soca Botando tudo na tua chachota Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Gostoso sou eu de quatro Na tua cama, gritando bota, pedindo soca Botando tudo na Eta caralho Eta caralho Tudo que balança Aquilo baile de louco Um zoe, um zoe Sejam bem vindos ao bar do sertão Baile de lote Baile de lote Gosto tanto, tanto de você Mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida Eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquem Esse outro troca ação Agora todas elas sentem que 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 ela� sentem Que isso? Que isso, assim ó, então vem de quatro, então vem de lado Que isso, que isso, alô cabia, alô cabia, alô herança Alô pra minha família da tropa dos titãs Alô lc 22, alô lc dance, alô jn Que isso, que isso, que isso, alô ms teu putão Caralho, então vamos ritmar, que isso, então vem Disse que ia parar meu trem, bebê tu tá de sacanagem Deixa o trem passar bené, relíquia tá online Que isso, solta meu cabelo, então vem, então vai Já taquei no pescoço, fininho de ouro, tô puto bolado Vou dar um rolé com a unha, feita cabelo na risca Eu sou vaidoso, sabe como é? Taquei na garopa, morena, bem linda E daqui a pouco, levou no salão É hoje que o cabelo tá um perdido no bairro Fiz que eu já choque bala Joguei a dedeira, tá naquele pique, brilhando E elas perdi a noção O banner é relíquia, rei da fecha rosa É muita novinha, que tá condição Perfume importado, relógio no pulso Passando de moto, um cara de mal Na costa tá ele, com sua bandoleira Ele quebra tudo, é o parafato Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça Perde quando o pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance, eu desfaço Vem jogando essa chota Piranha, vem que vem Tu senta na minha piroca e já quer fazer neném Jogando essa chota Piranha, vem que vem Tu senta na minha piroca e já quer fazer neném Que menina, perigosa Quero ripê daquela noite, elas sentaram na piroca Atribida, venenosa Eu vigiei na sentada O diabo só na minha chora Que menina, perigosa Quero ripê daquela noite, elas sentaram na piroca Atribida, venenosa Eu vigiei na sentada Alô MC Biel Essa daqui vai estourar, pai, é nossa Pensou em botaria, caixa rádio é com ele mesmo Hoje é baile do santão e tá monitorando O que acontece na pista, na visão do rádio Paredão tá montado e rola o tamborzão Papo de duas equipes, encostou o caminhão Elas querem beber e fumar do balão E quando a onda bater, tu joga o bucetão E quando a onda bater, tu joga o bucetão Fica de quatro, empina a bunda, joga o rabetão Mão no joelho, joga o cabelo, faz a posição Fica de quatro, empina a bunda, joga o rabetão Mão no joelho, joga o cabelo, faz a posição Aqui, 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 aqui em Santa Maria Rapaziadinha, atração, surpresa Pra dar aquela quebrada no pique Vem coach, vem coach Ei, caralho, é o Bené, é o Bené, tá maluco? Oi, pega os zambão, vamos lá, vamos né? Oi, vagabunda me forjou, essa vagabunda me forjou Só porque com a mica dela, ela não, vai me dar xereca Só porque com a mica dela, ela não, vai me dar xereca Caralho, filha da puta, rebola jogando a bunda Caralho, filha da puta, toma sequência, tá pelo amor É lá pro toque no santão, ela vai me dar xereca Só porque com a mica dela, ela não, vai me dar xereca E rebola gostosa, que o Bené te bota, bota, rebola gostosa É viciada no soca-soca Ei, caralho, vamos nessa, bebê, vamos nessa, velho Que isso, cria maçã, tão bom Tão bora, tão bora Um ritmo, um bora É uma noite, nada mais Ele quer é fazer gostoso Vem novinha, vem sem medo É da relíquia, passo Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Ela pode ver nós de croque, ela quer jotar na cara Vai sentar na baqueira, completa um adaptado Vai sentar na baqueira, completa um adaptado Você fica de quarto, monta a mão no seu centro E se é Londres, e se é Londres, e se é Londres E se é Londres, e se é Londres Vamo começar, vamo começar Alô pros cria do Santo Anguidai Alô Lisi, alô Padeira, alô Madrão Alô Caiô Vamo começar assim, ó Assim, ó Então vem, então vai E se é Londres Isso é Londres No Santa Maria Isso é Londres Vem, sinta pra tropa de Londres Vem, bem, bem Vem, bem, bem Bora o granalçan Vem O triático ou úpul Hoje rola esa cara Vem, o Maurício Hoje tu rodina a lança Sim,셨어요 Vai ficar de gato Isso é Londres Hoje o Tôro come Hoje você é forte Isso é Londres Dima do Londres Vai ficar de gato Hoje o Tô Regional Hoje você fode Admirando Londres Fode pra tropa de Londres Agora na caçar Me maria Chega de fogo nessa calçaninha Ou sozinha a bunda A proposta de chefe Sabe de conta Alguém de dentro Eita a vinha, eita a vinha, fica aqui, batim e pinta na putinha Olha a busquinha, isso é louco, espera sim Vai, vai fredicionando, velho, pode vir novinha, vai Vai fredicionando, vem, pode vir no maria Aproveite o seu momento, tu tá em Santa Maria Aproveite o seu momento, tu tá em Santa Maria Vai, vai fredicionando, velho, eu estou no gol Vai, vai fredicionando Morri time, mas vambora, alô Coutinho Assim ó, me apaixonei nessa louca Como que eu explico, explico, explico Não tem jeito, vambora No Santa Maria No Santa Maria Volta aqui no Santão Volta aqui no Santão Santa Maria Volta aqui pro Santão Santão Santa Maria No Santa Maria Conheci uma mina no morro Que tava antes de me ouvir O que era do bagulho todo E a paz estava a ver Mexeu com o coração Nem respirava não Santa Maria Como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela Qual foi seja tal O que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa menina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Volta aqui no Santão Qual foi seja tal O que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa menina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu O comedão gosta muito Que salvei O herbal O herão gosta também Tipo no short também Aqui em Santa Maria Alô vini, alô madureira Pois amigo aqui da penha, vai mandar paela Desce, 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 desce Desce, desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Da gareca Agacha no peru Hoje eu quero comer Hoje eu tô feliz Se eu quero é cucu, cucu, cucu Hoje eu tô feliz Se eu quero é cucu, cucu, cucu Que dá pra... Vem agora, seu gostro! Vambora, alô tropa do PDF, que isso? Assim ó, assim ó, tô deslocado, adaptado, fuso de pet alogado, as piranha rendi pra nós porque nós tá sem pitrajado, cabelinho disfarçado e nós fumando baseado, quer fuder vamo fuder que no santão, no santão, que no santão é liberado, vambora! Tô deslocado, adaptado, fuso de pet alogado, alô shortinho! E mara porque nós tá sem pitrajado, cabelinho disfarçado e nós fumando baseado, quer fuder vamo fuder que no santão é liberado, então toma, 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 só botada, concentrada, é relíquia, aplicando, não, você tá da safada, então toma, 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 É bom demais, olha só o que ela faz Quando vai pensar do pai E bota de 4, vem me machucar E bota de 4, vem me machucar E come gostoso, só pode gozar E bota de 4, vem me machucar Bota da 15, pão Bota da 15, pão Se eu quero é foder Maravilha Lohruanzin, lohruanzin Bota da 15, pão He Seja Lopes, Kinder da Principal que tá aí, olhou Pingo, lo Denys, tamo junto, olhou o DG Vamos falar com a Coupa A da 15, pão Vamos trocar na onda, vamos trocar a doidona Com quem amou seu robin, ti vem me machucar FeHHHH!!! Que isso? Fica de 4, então joga tudo, vai tomando couro com cusa Ela falou pra mim que ia vir da costa de Xota E tomou sorra de pica Que bagulho doido, vai entender Nunca vai entender, filho Vai! Vamos! Tu quer piroca grande, tu não vai sair de marcha A onda do uísque, vem na onda da voz A onda do bucanas, tu senta na piroca 50BPM, essa porra vira moda Vem com o DJ, um anzinho A gente tá coro com o pato, um anzinho Da principal, tu senta no anzinho Tu senta aqui na croque, que será me melota Eu fui menor do pai, vai na marca Vem moleque pro Santão A menina tá louca, quer quebrar minha cama Vem com a cara de Patrícia, engana tua fama De periculoso, cê tá no comando Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e nós é paixão Do Santa Maria, do Santa Maria Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Barrução doidona, barrução doidona Dança pra ser uma tensão, tu quer pique, então toma Barrução doidona, barrução doidona Dança pra ser uma tensão, tu quer pique, então toma Marrução doidona, barrução doidona Dança pra ser uma tensão, tu quer pique, então toma Marrução doidona, barrução doidona Dança pra ser uma tensão, tu quer pique, então toma Barrução doidona Irreço uno de RIM, agrada Que isso, ó, começou a rocha, fãs de brega, fãs que misturaram com a porra toda Que isso, tão bora, tão vai, tão vem de quatro, tão vem de lado Que isso Que isso é bom Na bocetada, ai calica Aqui em Santa Maria Aqui no baile do Santão As novinhas ficam malucos Aqui no baile de Londres As novinhas ficam malucos Vai jogar a bunda Puspila tudo de fuga Vai jogar a bunda Puspila tudo de fuga Vai jogar a bunda Puspila tudo de fuga 180 na reta e 120 na curva Aqui no baile de Londres As novinhas ficam malucos Subindo o balão e ouvindo o podcast Enfeita nessa porra a tropa do 5x Senta na picada esquerda Senta na picada esquerda Senta na picada esquerda Senta na picada whipped Senta na picada esquerda Santão 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 Aqui em Santa Maria BNRM que é seu monstro Eu fico de quatro e nós empurra, empurra, empurra Eu fico de quatro e nós empurra, empurra, empurra Sejam todos bem-vindos ao Baile do Santão Baile de Londres Bota aqui no Santão Nós setanás, fica piranha, rebola Você só tá me querendo, que tô de pistão Nós setanás, fica piranha, rebola Você só tá me querendo, que tô de pistão Vem vir, vão vir, tá de quatro, tu vem pro trás e me bota Vem vir, tá de quatro, tu vem pro trás e me bota Bota a mão reiva na minha busceta, tá, tapa na cara, eu vou pedir que tu soca Taca, toca na minha buceta Taca, toca na minha buceta Taca, toca na minha buceta Taca aqui na minha buceta Taca, toca na minha buceta Taca, toca na minha buceta Taca aqui na minha buceta Lítica, lítica Bota aqui no seu... Aê, mulher! Vai de quatro, flexiona, desce devagarinho Me chama de puta, que eu te bato com o jeitinho Desliza, desliza Vai, requebra Na pica Vai, desliza Desliza Vai, requebra Bota aqui no seu tom Toma bota da minha tchequinha Taca, 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 taca E bota de quatro, vem me machucar E bota de quatro, vem me machucar Vem comigo gostoso, só não pode gozar Vem comigo gostoso, só não pode gozar Bota aqui no seu tom Mete nela, bota nela Tudo na buceta dela Mete nela, bota nela Mete nela, bota nela Tudo na buceta dela Tudo nudo 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 Pau quebrando, até a próxima Quem não ganhou o alô, ganha no próximo Então vem Pau quebrando, até a próxima